E aí seus top, aqui é o AJ e bem-vindos a mais um vídeo pessoal E olha só, hoje o vídeo, vocês já viram o título É um vídeo de uma série nova de Pokémon XYZ Mano, tá muito bacana, eu espero que vocês curtem Se vocês não gostam de Pokémon, não gostam, vocês vão começar a gostar hoje Porque é a minha série, então vai ser muito bacana Enfim, eu espero que vocês curtam E galera, vamos pra esse vídeo Olha só, antes de tudo na verdade, me segue no Instagram também Tá na descrição, então passa lá e me segue já que vai ser muito importante E galera, é o seguinte, o segundo link da descrição é o canal do meu irmão Vai lá que tem um vídeo novo lá, que saiu ontem, foi bem bacana Então é isso aí, vamos pro vídeo pessoal Ok, eu já estou no Minecraft Parece que tá meio lagado, mas eu não sei porquê Mas o Pokémon sempre laga pra mim aqui Quando eu tô gravando, jogando, enfim Mas eu espero que esteja saindo de boas no vídeo, né Ok, eu já tenho o meu Pokémonzinho aqui Eu peguei o Charmander Porque eu gosto muito do Charmander No Pokémon Go, o meu também o preferido é o Charmander, né Enfim, vamos tentar matar aquele lá Vamos tentar pegar aqui, vamos dar um Fight aqui, ó Vamos dar um Scratch, né Vamos ver se... Como é que eu vou sair? Ah, uau, 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 uau Não deu dano nenhum, cara Ferrou Ok Eu espero que a gente se saia bem Não se saímos bem E o nosso Pokémon morreu Agora, a gente vai ter que achar um Centro Pokémon Senão, a gente tá ferrado E a gente precisa já excitar o Centro Pokémon Só que tá meio lagado pra mim aqui No servidor Eu não sei o porquê Ok, vamos só andar aqui Ver se a gente acha algum Centro Pokémon, né Já que... Ah, eu não tô com o Minimap por enquanto, pessoal Eu vou colocar E eu preciso muito que vocês Tenham paciência, né, pessoal Porque a gente vai colocar o Minimap E quando colocar vai ser muito legal Porque a gente vai poder salvar as coordenadas de alguns lugares Isso é muito bom E a gente precisa achar o Centro Pokémon agora Que eu não sei aonde que é Eu sei que o amigo meu falou Só que eu preciso achar E eu não tô achando, sério mesmo Não tô achando Ó, eu tenho... Eu tenho 5 pokebolas E o pessoal liberou pegar 5 pães também Ou seja, a gente tá bem legal aqui pro começo de série E eu espero que vocês confiram o canal de todo mundo aí na descrição, tá bom? Eu espero que eu coloque, né? Eu não lembro agora se o pessoal mandou o link lá Então só vamos assim com calma, né? Porque eu não tenho certeza Do que eu estou fazendo, né, cara? Não tenho certeza Mas, olha só Vamos vir aqui Mano, eu precisava muito do Pokémon, cara Mano, eu não sei, cara Eu não sei Só vamos esperar Eu quero pegar um Pokémon, cara Eu quero pegar um Pokémon novo Nossa, olha isso aqui O que que é isso aqui, gente? Caraca, olha só Eu precisava da ajuda de vocês Aqui Esse aqui é o Pokémon Não lembro qual Pokémon que é Enfim Sei que estamos aqui na liga E eu queria muito que... Que fosse topzão, né, galera? Ok, pessoal E voltei aqui Eu tive que dar um corte Porque, mano Eu precisei colocar esse minimap E olha aonde eu estou Numa vila Barra centro Pokémon É isso mesmo Isso mesmo, galera E olha só Eita, está muito lagado Eu não sei por que Que está ficando assim Não faço a mínima ideia Mas Eu espero que vá Parando Com esse lag, né? Porque, galera Eu quero jogar E aí eu quero mostrar Tudo para vocês aqui Mostrar como que está E como que vai ficar Depois que a gente Recuperar os nossos Pokémons Aqui O nosso Pokémon, aliás Que a gente só tem um por enquanto Mas Vamos lá, então A gente tem essa plantação aqui Que eu vou pegar ela E vou Replantar aqui Por enquanto, né? Óbvio Mas eu queria mesmo Era pegar E Conseguir mesmo É colocar toda ela Em algum outro lugar De uma Futura casa minha Provavelmente, né? Enfim Vocês viram que eu andei Muitos blocos aqui E Bom, cara Gente, olha só Demorou muito Então eu espero que você já Deixe seu like aí Nessa série que é muito importante Eu estou me esforçando muito aqui E como vocês podem ver Eu estou num servidor Ok Ah, Jota Você está num servidor Como assim? Pessoal Eu vim aqui Porque o pessoal Tem mais um pessoal gigante aí Que está participando da série E isso é muito bacana Eu adoro demais Adorei E eu queria saber Aonde que fica o lugar Para eu arrumar o meu Pokémon Já que eu tenho um Pokémon Eu preciso deixar ele Tranquilo Um hospitalzinho, né? Eu estou com meio de vida Eu poderia ter morrido agora Então vamos recuperar Nossa, que Pokémon é aquele, cara? Se você sabe Aquele Pokémon lá Comenta Porque eu quero muito saber Eu quero muito saber Eu quero muito descobrir Se vocês sabem Bastante sobre Pokémon, cara Então se vocês sabem Bastante sobre Pokémon Comentem o nome daquele Pokémon Que você viu lá Pode voltar lá Não tem problema Eu quero ver Eu não sei muito Sobre Pokémon e tal Mas já me descobri aqui Enfim Tudo bem? Ah, ok E vamos lá Ah, eu quero fazer uma coisa aqui Olha só Eu tenho dinheiro Não tenho nada de dinheirinho agora Então A gente Eita, ele sumiu Ele totalmente sumiu agora Ok Eu quero achar Alguns Ó, level 17 Level 15 Eu quero achar alguns Pokémons Que eu possa Sei lá Batalhar E ganhar Alguns pontinhos, né? Enfim Ó, tá travando Ó, ele pediu Vamos batalhar com ele, né? Ele acabou com o meu Charmander Em um hit, cara Ô, louco, cara Ele acabou com o meu Charmander Em um hit Ok Agora talvez o meu Charmander Possa ganhar O Grow Vamos tentar dar um Grow Cara Eu realmente Eu não sei batalhar Ó, o Charmander Morreu Faleceu com tudo Né? Vamos lá recuperar ele E é assim que vai ser um pouquinho No começo, cara Porque a gente tá meio Bem fraquinho por enquanto Né? Deixa a gente Mano Quando a gente melhorar, cara Quando a gente melhorar A gente vai ficar 100% Top Aqui No No Liga, galera Liga XYZ E essa série Fica muito bacana É uma coisa a mais Que eu quero trazer pro canal E eu adoro E é muito bacana, né? Só vamos então Pegar isso aqui Que isso aqui é muito bom E a gente tá ficando sem comida Aliás Vamos salvar aqui já É Vila Mais Nossa Ok Só vai ficar como vila Beleza Eu ia botar tipo Mais alguma coisa, saca? Mas aí não vai mais não Ok Eu tenho 5 pokebolas Eu não lembro mais como faz a pokebola Vou ter que descobrir Vou baixar o Aquele Como é que chama o nome Daquele Daquele mod lá Que Recupera o Ney É Vou baixar o Ney E vou tentar descobrir Como que a gente Nossa Olha só Uma pirâmide, cara Beleza Baixamos uma pirâmide Tudo bem, né? Tudo bem Enfim Vou ter que baixar o Ney Para descobrir como faz pokebola E aí eu vou começar a fazer mais pokebolas Aqui pra vocês Em vídeo, cara Olha só Bacana, né? Ok Eu nem peguei madeira ainda Eu deveria ter feito isso Provavelmente, né? E eu fiquei trancado agora aqui Nossa Calma, mano Ah não, eu só quebrei aqui, ó Beleza Tá tranquilo Aqui É, tipo Só fazer isso mesmo Ok, tranquilo Vamos pegar madeira lá Porque a gente não tem madeira Nenhuma, cara Nenhuma A gente precisa pegar Vamos lá pegar rapidão, então E, cara Já vai deixando seu like aí É muito importante Se você quer que eu continue Mano, comenta aí Eu espero que vocês Curtam bastante Essa série, cara É muito bacana Eu adoro Eu sempre vejo os comentários De qualquer vídeo, assim Então Eu espero que vocês comentem Bastante aí O que vocês acham O que vocês querem Que eu faça aqui Vocês podem me dar dicas O pessoal já falou uma vez Assim pra mim Que eu não leio os comentários E eu não me importo Com a dica dele Com as dicas de vocês Mas É mentira, pessoal Eu tô sempre vendo E eu já fiz muitos vídeos Só por causa das dicas de vocês Ok? Então Não falem que eu não vejo Então comentem aí Tá bom? Que é muito importante Ok, tá? Pra eu ter saído por aqui Eu sou boa Beleza Vamos lá pegar isso aqui Vamos começar agora Os itens aqui Principais Olha só Ok Pegou isso aqui Vamos fazer uma picaretinha Que eu quero descer lá E ver O que que a gente vai fazer Nesse comecinho aqui Né, meu? Então vamos lá Olha só Já tá descendo aqui Eu quero ver O que que eu vou achar Eu poderia achar Pokébola, né? Pokébola ia ser ótimo, cara Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo Enfim Não vamos achar Pokébola aqui Porque a gente não tem sorte nenhuma Mas a gente achou Bonimil E Bonimil é ótimo Beleza Lutinho E a gente não vai usar isso ali Em nenhum momento A gente pode usar isso aqui Pra trocar com os Villager Caraca A gente pode trocar com os Villager Mano Eu vou trocar com o Villager Aquilo ali Pera aí Eu queria botar isso aqui em algum lugar Mas eu vou deixar dropado aqui Porque eu tenho medo Tenho medo que exploda tudo Enfim Então só vamos sair daqui de perto E ok Estamos bem aqui já Eu vou pegar isso aqui de volta Deixa eu ver O que eu vou fazer Eu vou fazer três Nossa Eu vou fazer uma cama já Olha só Mano Eu fiz uma cama Consegui Eu consegui fazer uma cama Quem é que faz uma cama? Só eu mesmo Só eu Ok Vamos pegar isso aqui de volta E vamos voltar lá Agora eu consegui fazer uma cama Cara Caraca Enfim Vamos ver se a gente consegue trocar alguma coisa com o Villager É por aqui que sai? É por aqui É por aqui Vamos ver se a gente consegue trocar alguma coisa com o Villager E aí A gente vai ter que dar uma minerada também Pra fazer aquelas bigorna e tudo mais E aí cara Vocês vão ver que é muito louco Porque A gente precisa Ficar Pra fazer as pokebolas Eu sei que tem que fazer o negocinho lá Tem que bater lá Com o machadinho Tem que fazer o machadinho também Ó Level 5 É o Spinarak Spinarak Então vamos lá Se a gente ganha dele Finalmente né Talvez porque a gente não ganhou de nenhum pokémon até então Então A gente precisa upar os nossos pokémons Eu vou upar junto com vocês Tá bom? Eu vou tentar upar junto com vocês Pra ver se a gente pega Ó E o deficiar Ok O que que eu posso pegar? Vamos pegar né É um negocinho Uma cordinha que a gente pode pegar Já que a gente matou um Spinarak né É assim que fala? Provavelmente não né Porque eu não sei falar Que level que você é? O que que você é? Ah Nada é impossível para Se você é Não entendi Não entendi o que ele falou Eu entendi que nada é possível Impossível Se você é Não sei o que Beleza Ok Estamos aqui Agora eu quero ver se eu acho um villager Tem villagers aqui? Não tem né Ah Não tem villagers Não tem villagers aqui cara Eu esqueci que agora a gente não tem villagers aqui Mas a gente Ok né Ok Enfim Vamos continuar procurando agora se a gente É um pedioto É um pedioto? É um pedioto Não, não é um pedioto Não sei se é um pedioto Eu não sei mais o que que é um pedioto Olha e voou mano Caraca Bacana né Enfim Vamos ver se agora a gente acha algum outro mobzinho né E a gente precisa fazer isso cara Precisa achar isso Aquele ali é um ratatá Não Não lembro agora Eu não lembro cara Não lembro Você tem que Ó Quem estiver vendo a série Já comenta aí Se você tá vendo o vídeo até aqui Se você tá vendo o vídeo até aqui Comenta Pokebola Porque eu quero muito ver Todo mundo que tá Eu quero descobrir quem é que tá vendo o vídeo até agora Tá bom gente Sei todo mundo aí Mas eu quero ver quem é que tá Assistindo o vídeo até agora Beleza Então vamos continuar aqui Eu deveria ficar Eu vou ficar mais perto da vila lá Nas redondezas Porque vocês sabem Que eu preciso De comida Por enquanto eu não tenho nada de comer Mas a gente tá Né Preciso né Ok Olha um pedioto ali Oi Ele tá bugado Movie tutor Não Não quero Eu quero Tá run aqui Não quero ficar Eu não quero batalhar com você não Pedioto Sai Pedioto acho que eu quero batalhar com ele Eu quero correr Acho que eu buguei Eu acho que eu buguei Cara Pera Vou ter que fazer o seguinte Barra kick Ahn Canal do AJ Eu buguei Eu buguei Eu buguei E peraí que eu vou entrar no servidor aqui E eu já venho Tá bom pessoal Ok pessoal Vocês viram que esse episódio ficou um pouquinho maior Do que eu esperava Mas a gente viu muita coisa aqui E eu queria muito saber de vocês Se vocês querem que eu continue É claro que eu vou fazer mais alguns episódios Mas enfim Eu tô gravando esse vídeo no dia que tá saindo Então Eu espero que vocês Curtam né Porque deu trabalho de fazer Enfim E galera As 3 horas vai ter mais um vídeo bacana Espero que vocês curtam Não vai ser vídeo de Pokémon aos 3 Mas amanhã talvez tenha mais Pokémon Ok Então é isso aí Muito obrigado a todos que participaram aqui desse vídeo Ok Todo mundo que deixou o seu like E assistiu até agora Se você assistiu até agora Comenta aí Pokébola E eu quero muito ver Todo mundo comentando Pokébola aí nos comentários Ok E galera Valeu até o próximo Me deixem dicas aí Do que vocês querem ver Que eu faço aqui E eu não peguei A casinha do Do village ali Vamos pegar rapidão Que a gente não pegou Eu esqueci né Ok Pegamos um capacetezinho E como em todas as minhas séries Eu adoro Vamos começar a usar um capacetezinho Agora aqui Ok pessoal Valeu Até o próximo vídeo E eu fui Tchau tchau gente Deixa o seu like aí E caraca mano A gente pegou muita coisa hoje Galera valeu Tchau 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 Tchau